Olá, eu sou o Felipão, consultor técnico das tintas Eucatex, e hoje falaremos da Eucatex Acrílico Premium Special. Trata-se de uma tinta acrílica de classificação Premium, sendo um produto de superior performance, com ótimo poder de cobertura e acabamento fosco, indicada para aplicação em áreas de alvenarias externas e internas. É um produto semi-concentrado, com uma diluição de até 40% em água, proporcionando um ótimo rendimento. Disponível em 7 cores prontas, conta ainda com 3 bases para confecção de mais de 5 mil cores, através do sistema E-Colors das tintas Eucatex. A Eucatex Acrílico Premium Special é um produto fácil de preparar e aplicar, deixando o ambiente sem cheiro após 3 horas de secagem. Se quiser saber mais sobre a forma de preparar e aplicar, preparação das superfícies, ferramentas de pintura e muito mais, visite nosso site www.tintaseucatex.com.br ou dá uma ligada no 0800 99 84 682 que a gente bate um papo com o maior prazer. Todos os nossos produtos são normatizados pelo Programa Setorial da Qualidade, demonstrando nosso sério compromisso com excelência e qualidade. Deixa eu te dar uma dica. Ficou com dúvida? Consulte sempre o profissional pintor de sua confiança. Tintas Eucatex. Qualidade em tudo o que fazemos. Grato por assistir e até o próximo vídeo com muito mais novidades, lançamentos e informações das tintas Eucatex pra você. Grato por assistir e até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto